E aí galera, bom dia, bom dia, são 10h47 da manhã do dia 10 de sete de 2015 Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá, estado de São Paulo Estamos no sentido Rio de Janeiro, mas eu já vou contornar ali na frente, retornar sentido São Paulo Sentindo ali a Basílica de Aparecido, estamos iniciando a viagem para Tocantins, mais precisamente em Palmas Que é a capital de Tocantins, diga-se de passagem, uma bela cidade, que futuramente será muito maior que Rio de Janeiro e São Paulo Acredite no que eu digo, acredite Uma cidade planejada, muito bem estruturada, limpa, bonito, bonito Então estamos indo para lá, são praticamente 2 mil quilômetros de viagem para ir E acredito que lá para quarta e quinta-feira eu devo estar lá Estão tranquilos de boto, com carga bem pesada, estou com 34 toneladas Carga que exige cuidado, tem que ir devagar Não dá para abusar na velocidade, nem nas manobras Principalmente em entrada e poça, as coisas que ficaram Está sem detalhes Uma ótima sexta-feira para todo mundo aí Vamos seguindo a viagem Agradeço a todo mundo aí que está acompanhando, curtindo o canal no Youtube Quem não está, por favor, me peça o link do canal do Youtube que eu passo Para se inscrever lá, estamos quase chegando nos 28 mil inscritos E meu objetivo é chegar nos 55 mil Daí, aí eu me cago de tão bom que eu fico Chique demais, né Meu objetivo é esse Quero empatar lá com o Barcos Tenerela Ele está com 52 mil inscritos Apesar que a conta dele é antiga, né A minha é nova, né A minha está tendo Acho que não vai demorar muito não, hein Então praticamente quase que mil inscritos por semana, pô Então acredito que logo, logo nós estamos chegando lá nos E aí a minha comunidade no Facebook já está beirando os 20 mil também Então acredito que logo, logo nós estamos assumindo as pontas aí Eu sei que infelizmente tem muita gente invejosa aí, né Que não gosta, não curte as coisas da gente aí Mas faz parte da brincadeira Então como vocês mesmos dizem, né A internet é assim mesmo, é Impossível você O Mark Zuckerberg, né Que é o dono do Facebook, né Tem até aquele Filme dele E ele mesmo falou que quando ele fez Tem uma frase que é dele no Facebook Diz que é impossível Você fazer um milhão de amigos Sem ter nenhum inimigo Ou seja No meu caso seria impossível fazer um milhão de servidores ali Sem ter nenhum que ficasse descontente, né Isso é praticamente impossível Mas tranquilo Aqui é o contorno aqui, Lorena Cadê meu amigo Jonathan 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 O cara parou pra mim, viu Jonathan E o meu amigo Luiz Henrique Olha aqui pra cima Luiz Henrique Cabral Meu amigão Tem que ir lá visitar ele a qualquer hora Mas olha que eu não Não o vejo Grande abraço aí Beleza, galera Tamo saindo de volta aqui na Dutra Já, agora No sentido No sentido Aparecida No sentido São Paulo Onde o Michel Teló Teve aqui em Piquete Rapaz Mas ficou um fervo Essas rodovias aqui Ali A entrada Não foi fácil Trancou tudo ali Por causa do movimento Aí Agora tamo na Dutra Lembra daqui Onde é que eu falei Que ia fazer a quebra de asas Meio trecho Aquele vídeo lá Que fez aquela palhaçada Bom dia então galera Vambora Vamos seguir O céu tá meio Essa parte que tá Meia cinzenta Da poluição Mas tá bonito o céu Tá azul Você pode ver essa penumbra Embaixo ali Meia Meia espreguiçada Isso aí é poluição O ar pesado Um abraço Tudo de bom Vamos junto comigo Vamos lá pra Tocantins Vamos pra Palma Bora lá então galera Bom dia Diário de bordo De um caminhoneiro QRA celular Vamos seguindo Vamos pra Tocantins Comigo Bora lá galera Vamos Tocantins